Eduardo Girão. Paz e bem, presidente Rodrigo Pacheco, colegas senadoras, colegas senadores. Eu queria, nesse momento, fazer aqui uma questão de ordem, presidente, mas inicialmente já queria agradecer aos 45 senadores e senadoras que assinaram o nosso requerimento para uma CPI independente, uma CPI ampla que abranja a União e as verbas federais destinadas para estados e municípios. Esse é um desejo que a população brasileira tem legítimo, se mobilizou durante o final de semana e eu agradeço aqui aos colegas senadores, a maioria do Senado, são 45 senadores que fizeram essa subscrição. Eu queria agora fazer a questão de ordem na forma do disposto dos artigos 403 e seguintes do Regimento do Senado Federal, artigos 145 e 146 do mesmo ordenamento e do artigo 58 da Constituição Federal em caminho à vossa excelência a presente questão de ordem para que seja incluída na ordem do dia de hoje a leitura e consequente instalação da CPI ampla, que tem como primeiro signatário, este senador que vos fala, está sob o registro do CEDOL, tem um número do CEDOL, destinado a apurar as possíveis irregularidades e desvios cometidos com recursos oriundos da União, recursos federais em todas as esferas de poder, seja ela federal, estadual, municipal, bem como ações ou omissões cometidas por estes. Os referidos dispositivos estabelecem o que é necessário para a instalação de uma CPI, quais sejam o número de assinaturas necessárias, fato determinado, aliás, são muitos fatos, são dezenas de fatos claros, operações da Polícia Federal, uma das entidades mais respeitadas pelo povo brasileiro, e o tempo certo. O pedido de CPI, alvo dessa questão de ordem, como eu falei, já tem 45 parlamentares, colegas senadores que assinaram, e mais de 10 fatos determinados e tempo de 90 dias de funcionamento, ou seja, cumpre todos os requisitos para a sua instalação, motivando assim a sua imediata leitura nessa sessão. Além do mais, por ser mais ampla, vai se mostrar mais independente e justa. A despeito das alegações de violação ao Pacto Federativo, lembramos que a própria Carta Magna reconhece a competência concorrente da União e Estados para atuar na área de saúde, na área da saúde. Assim, cabe salientar que o âmbito de atuação da CPI deve ser compreendido não apenas a partir do destinatário subjetivo da apuração, mas, sobretudo, que por meio do inquérito parlamentar o Legislativo revela sua função típica de fiscalizar e controlar a gestão da coisa pública. Ademais, o texto da proposta é assertivo ao apontar que o objetivo é o de apurar as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal. Fica desta forma cristalino, senhor presidente Rodrigo Pacheco, que o objetivo não é o de se investigar estados e municípios. O que será alvo de investigações é a aplicação de recursos federais desviados à causa específica, quer seja a apuração de onde e como foram aplicados esses recursos e se houve desvio das mesmas para os seus efeitos. Então, não há que se falar, repito, em investigação de governadores e prefeitos, e sim de recursos federais que podem ter sido desviados de seu propósito ou utilizados de forma superfaturada. Senhor presidente, peço um pouco mais de tempo que eu quero falar os precedentes do Senado Federal com relação a apurações da CPI dentro dessa linha. Perfeitamente, para concluir. Ou, sim, está pacificado que atos de agentes públicos estaduais, distritais e municipais podem, sim, ser objeto de CPI no que tange à aplicação de recursos federais. É o mesmo princípio, senhor presidente Rodrigo Pacheco, colegas, senadores e senadoras e senadores, aplicado ao Tribunal de Contas da União, órgão acessório do Congresso Nacional, que pode fiscalizar as contas de prefeitos ou governadores ou quem quer que seja quanto aos recursos transferidos pela União, mesmo sendo um órgão federal, que se fundamenta no artigo 71 da Constituição Federal. O referido inciso trata sobre a fiscalização dos repasses de uma entidade federativa a outra, mediante celebração de convênio, acordo, ajude ou outros instrumentos congêneres. Esse comando traz importante constatação. A missão fiscalizadora se define a partir da origem dos recursos públicos. Com isso, o repasse vincula à atuação do Tribunal de Contas a qual ele está ligado. Tal entendimento, para finalizar, cristaliza o acórdão 561 de 2021 do plenário, do próprio TCU, o qual estendeu que os recursos destinados ao combate à pandemia são obrigação incondicional da União para concretizar os objetivos da Emenda Constitucional 106 de 2020, que institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia. Permanecem assim a natureza federal da transferência obrigatória e sua submissão à fiscalização e aos controles dos órgãos federais, incluindo o TCU. Ademais, já tivemos na história deste Congresso diversas CPIs que apuraram fatos que envolveram estados e municípios. Poderia citar vários, mas vou lembrar apenas dois. A CPMI de evasão de divisas, ou CPMI do Banestado, que teve como presidente o senador Antero Paz de Barros e, como relatou, o deputado Zé Mentor, foi criada a fim de investigar as responsabilidades sobre evasão de divisas no Brasil para paraísos fiscais entre 1996 e 2002, que foram retirados indevidamente do país mais de 30 bilhões de dólares através de contas do Banco do Estado do Paraná, segundo estimativas reservadas. Já foram recuperados com base nessa apuração 238 bilhões de reais em impostos que a Receita recebeu. Outra CPI exitosa foi a CPI dos Títulos Públicos, conhecida como CPI dos Precatórios, e que teve como seu presidente o senador Bernardo Cabral e, como relatou, o senador Roberto Requião. Foi uma comissão parlamentar do Senado que investigou as irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos estaduais e municipais nos exercícios de 1995 e 1996 dos governos de Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Campinas e Osasco. Senhor presidente, temos, através dessa proposta de CPI, a oportunidade de dar uma resposta ao povo brasileiro que já não aguenta mais assistir a tantos desvios e absurdos cometidos com recursos da União. Dinheiro este que são vindos, advindos do seu suor através do pagamento de alta taxa de impostos que são submetidos. Estamos diante da oportunidade de agigantar este Senado Federal e nos aproximarmos mais da população. Uma das nossas funções nessa casa é fiscalizatória e não podemos nos furtar a isto. O povo anseia que compramos esse nosso papel e mostremos a seriedade que é lidar com a administração do seu patrimônio. Então, caso vossa excelência rejeite a presente questão de ordem, requeiro que a mesma seja submetida à deliberação do plenário dessa casa nos termos do artigo 405 do Regimento Interno do Senado Federal. Senhor Rodrigo Pacheco, muito obrigado pela paciência, presidente. Fazendo um apelo aqui, o povo brasileiro não suporta uma CPI que não veja toda a verdade, que só olhe uma verdade. Isso não é correto com o povo que sofre de saúde pública, que está com desemprego, com fome e não quer ver palanque político para 2022. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Agradeço a vossa excelência, senador Eduardo Girão, com a palavra pela ordem, senador Plínio Valério. E mesmo que o senhor não leia e não instale, não vou recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque não reconheço com o Supremo Tribunal Federal legitimidade para mandar no Senado. Não reconheço. A decisão impensada e lógica, insensata do ministro Barroso, que está acostumado, aliás, o Supremo está acostumado com decisões monocráticas. Vejam só, vocês que estão ouvindo aí, o público brasileiro, somente neste ano, até 11 de março, foram 15.681 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, delas, 86 decisões monocráticas. E tem uma que é conhecidíssima, do ministro Fux, sobre auxílio-moradia, que demorou quatro anos, dois meses e onze dias. Este é o Supremo que acha que pode mandar no Senado. Este é o Supremo presidente que pega um ministro, que dá uma decisão e o senhor vai cumprir. A sorte do Senado é que eu não sou o presidente, porque eu simplesmente não cumpriria. Por não reconhecer, repito, legitimidade neste Supremo, que dá cavalo de pau jurídico a cada mês, que tem uma jurisprudência flutuante, que tudo é a bel prazer. Portanto, presidente, estou pedindo que o senhor leia o requerimento que eu fiz, que eu pedi a instalação das ONGs e fazer a minha culpa do Senado. A gente fica muito criticando o Supremo e temos que criticar, mas o Senado é culpado. O Congresso é culpado, a Câmara é culpada por obedecer a esses ministros que pensam que são semideus e não são. Eu vim de longe, eu vim do interior do Amazonas para Manaus, sou senador da República hoje, para aceitar uma decisão monocrática de um ministro que não pensa nas consequências, de um ministro insensato, o Supremo proíbe cultos e missas no país, não se pode, e libera CPI. E dizer que CPI se faz de forma virtual isso é brincadeira, isso é brincadeira. Então, há quem diga que se faz, e há quem diga que não, eu acho que não. tanto é que eu pedi, eu pedi ao PSDB que o prefeito é que se pensasse meu nome que não me nomeie. Sabe qual é o e eu encerro, presidente? Sabe qual é o problema da ordem brasileira, um dos problemas? A gente homenagia muitos dos mortos, esquece dos vivos. O Unicef diz que no Amazonas morrem mais de mil crianças antes de cobertar um ano. Nove milhões de lares na Amazônia não tem renda para uma cesta básica. O Unicef que diz. E a gente não vai investigar as ONGs que recolhe bilhões em nome da Amazônia e do seu povo. Que Senado é este que obedece ao ministro, que vai cuidar da ordem do ministro e que não atende o pedido de um senador que está com o seu pedido, com o seu relatório lido há mais de um ano e meio. Dois pesos? Duas medidas? Medo? Temor? Não sei. Eu homenageei os mortos, mas não esqueço dos vivos. A Amazônia reclama contra esses ladrões das ONGs internacionais. Obrigado, presidente. Beleza! Beleza!